No encanto da noite, meu amor, não se espante quando eu te ligar Me ame, me chame de meu bem também Falarei palavras lindas pra você voltar aos meus braços Falarei palavras lindas pra você voltar aos meus braços Meu amor, minha paixão é ficar cantando e rolando a nossa canção Meu amor, minha paixão é ficar com altas horas amargadas cantando essa canção Meu amor, minha paixão é ficar cantando e rolando a nossa canção Meu amor, minha paixão é ficar cantando e rolando a nossa canção Meu amor, minha paixão é ficar cantando e rolando a nossa canção